Estou feliz que tenha trazido a Caicos de volta para mim, mas preciso pedir outro favor. Quer ajuda para consertar a lira? Perceptivo também. Olha isso! A madeira se tornou mole, o corpo está lascado, está descolorido, até desafinado. O que pode ser feito para salvá-la? Creuses tem tido este festival há anos. A cidade é construída em torno dele. Naturalmente, como os instrumentos são tão frágeis quanto o coração de um poeta, há um mestre construtor de liras em Porto de Creuses. Não muito longe. E desde que foi provado que nada é seguro nessas colinas, precisarei de músculos para a proteção. Posso te ajudar a chegar lá em segurança. A jornada valerá a pena. Venha. Eu vou seguir você. Eu tenho muitas boas lembranças deste lugar. Eu vi o Porto se tornar cidade e uma pequena reunião de amigos se transformar em um grande festival. Eu vi o Porto. Vamos para sempre. Ah, Alexius, ladrão dos ladrões. Fico feliz que tenha trazido a Caicos de volta para mim, mas preciso pedir outro favor. Quer ajuda para consertar a lira? Perceptivo também. Olha isso! A madeira se tornou mole, o corpo está lascado, está descolorido, até desafinado. O que pode ser feito para salvá-la? Creuses tem tido este festival há anos. A cidade é construída em torno dele. Naturalmente, como os instrumentos são tão frágeis quanto o coração de um poeta, há um mestre construtor de liras em Porto de Creuses. Não muito longe. E desde que foi provado que nada é seguro nessas colinas, precisarei de músculos para proteção. Posso te ajudar a chegar lá em segurança. A jornada valerá a pena. Venha. Eu vou seguir você. Eu tenho muitas boas lembranças deste lugar e ouvi o Porto se tornar cidade e uma pequena reunião de amigos se transformar em um grande festival. É mais lar que casa. Seu amor verdadeiro é uma lira e seu lar um festival de poesia? Você nunca quis criar raízes em algum lugar? Doce criança. Minha vida não é tão simples quanto você imagina. Sou como o Zéfero. Preciso ir onde quiser. Eu aprendi isso da forma mais difícil. Então você só se importa consigo mesma? Se vive sua vida em função dos outros, qual é o sentido? Você não é nada mais que um escravo, um animal leal na melhor das hipóteses. Pessoas podem se machucar. Se eu tivesse vivido a vida esperada de mim, tradicional e doméstica, eu teria morrido. Morrido por dentro. E não como se tivesse me jogado ao mar. Eu sei do que eu preciso. Parece que o festival aqui é muito menos formal do que os outros que encontrei. Sim. Dioniso reivindicou nossas oferendas a Apolo e nos concedeu o presente do êxtase. Entendo porque isso atrairia pessoas de longe. Não entenda mal. O hedonismo é uma fa... Timica, onde está você? Quem está fazendo todo esse maldito barulho? Ai, o cheiro do mar é quase o suficiente para esconder o seu fedor, Timica. Praxe lá. Tenho colhido frutas a semana toda para jogar em você. Um grande elogio vindo de você. Eu preciso de um favor. A Kaikos foi sequestrado por algum idiota e precisa de um novo pescoço. Esse idiota? Infelizmente, tem havido muitos idiotas nessa jornada. Eu contratei esse músculo aqui para trazer a Kaikos de volta. Agora ele está me fazendo, companhia. Tudo bem. Dê ele aqui. Pobre companheiro. Foi atacado. Mas você pode consertar, né? Claro que posso consertar ele. Eu sou o melhor par de mãos que você vai encontrar fora de Atenas. O problema é que a Kaikos é um garoto especial. Eu tenho muitos materiais, mas nada digno dele. De quais materiais precisa? Eu tenho o que preciso para o pescoço. Mas o velho pegou as cordas e o jugo quando se rompeu. Ah, tem uma rachadura na caixa de ressonância. Isso precisa ser substituído. O que devo procurar? Alguns usam osso para o jugo e o pescoço, mas nada se compara à madeira, na minha opinião. As cordas são feitas de tripa e poderíamos usar uma concha para a caixa de ressonância. Essas cordas não parecem tripas para mim. Elas são. Apenas de molho por um longo tempo e puxadas. Tenho certeza que você vai gostar de matar alguns animais lendários para ajudar a Kaikos a cantar. Já vi algumas liras com cascos de tartaruga como corpo. Não há muitas tartarugas nesta costa, mas uma boa concha resistente deve resolver. O que é um jugo e que madeira precisa para substituí-lo? O jugo é a barra transversal a qual as cordas estão presas. Claro que é. Ele precisa dobrar. Uma madeira maleável é muito melhor. Acho que todos concordamos nessa. Voltarei com os materiais para consertar a Kaikos. Vamos lá. Lobos são mais ferozes. Vou estipá-los para a praça. Espero que essas tripas sejam suficientes para consertar arreglos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Icarus também quer diversão. Deve ser madeira suficiente para uma nova liga. Tchau. 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 Tenho tudo o que precisamos. Excelente. Tchau. 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 Tchau, tchau.